Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja A Parábola do Semeador e a Palavra Divina Domingo, semana da sexagésima Saiu que semeia semear a sua semente Evangelho segundo Lucas 8,5 Sumário Irmão meu, o Senhor semeia continuamente em tua alma a boa semente de sua palavra Se não produzir o seu fruto, examina se porventura há em ti algum dos impedimentos indicados no Evangelho Examina sobretudo se há em ti apego às riquezas, às dignidades, aos prazeres, ou a outra criatura qualquer, pois que são estes os espinhos que não somente fazem perder o fruto da palavra de Deus, mas afinal muitas vezes impedem que Deus ainda falhe a alma 1 Refere São Lucas que, estando certo dia numerosa multidão de povo reunida ao redor de Jesus, este propôs a parábola do semeador, cuja semente caiu parte junto ao caminho, outra sobre pedregulho, outra entre espinhos, outra finalmente em terra boa Perguntado depois pelos discípulos, o Divino Redentor mesmo deu a seguinte interpretação A semente, disse, é a palavra de Deus Os que estão à borda do caminho, são aqueles que a ouvem, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não se salvem crendo Quanto aos que estão sob pedra, são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouviram, mas eles não têm raízes, porque até a certo ponto creem, e no tempo da tentação voltam atrás A semente que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, porém, indo por diante, ficam sufocados pelos cuidados e pelas riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto, sufocantur, et non referunti fructum Observa São Gregório que, sendo o Evangelho de hoje interpretado por Jesus mesmo, não precisa de outra explicação, mas é digno de nossa mais atenta consideração. Considera, pois, aos pés de Jesus Cristo, se porventura se ache em ti algum dos três impedimentos notados na parábola que te possa privar do fruto da palavra divina, Aliudsa sidite siccus vium. Parte caiu junto ao caminho. Tens porventura o espírito dissipado e qual caminho público aberto a todos os pensamentos. Aliudsa sidite acima Petron. Outra parte caiu sobre o pedregulho. Estará porventura o teu coração endurecido como uma pedra em consequência de algum vício ou te bies habitual. Aliudsa sidite interspinas. Outra parte caiu entre espinhos. Examinas sobretudo se tens apego às riquezas, às dignidades e aos prazeres terrestres, que são como espinhos, que fazem perder o fruto da palavra de Deus e muitas vezes são a causa de Deus não falar mais às almas, porque vê que suas palavras se perdem. 2 Continuando o Senhor a interpretar a última parte da sua parábola, acrescenta. A semente que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra com coração bom e perfeito, a retém, e dão fruto pela paciência. Nota que estas últimas palavras, fructum offerunt empatia e tia — eles dão fruto pela paciência. Elas significam que não nos devemos deixar enganar pelo demônio, com a pretensão de fazer tudo ao mesmo tempo, porquanto, como avisava São Filipe Neri, a obra da santificação não é obra de um só dia. Numa palavra, para não nos apartar da parábola, quem quiser colher frutos maduros, deve, como o lavrador, esperar pacientemente o tempo da colheita. Ó meu amabilíssimo Jesus, estou envergonhado de comparecer à vossa presença, vendo que a semente da vossa palavra, semeada tão frequentemente e abundantemente em meu coração, até agora, por minha culpa produziu tão pouco fruto. Consolo-me, porém, porque sinto que apesar das minhas negligências, ainda continuais a me falar. Locere, domine, que audite servustus fala, Senhor, porque o seu servo escuta. Eis-me, aqui, ó Senhor, não quero mais resistir quando me chamais, dizei-me, o que desejais, estou pronto a obedecer-vos, quero deixar tudo para ser todo vosso. É por demais que me obrigastes a amar-vos. Se porém desejais que vos seja fiel, transformai o meu coração e fazei que de hoje em diante seja uma terra boa, na qual a vossa divina palavra possa deitar raízes, crescer e dar frutos de vida eterna. Rogo-vos, também, ó meu Deus, já que vedes que de nenhuma sorte confio em minhas obras, rogo-vos, que contra todas as adversidades sejamos munidos com a proteção do Doutor das Gentes. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Estamos. Galimportanteos impostos. Escrão ora. Direita. então, na época do O Tch u. Tch. O Tch. O Tch. O Tch. O Tch. O Tch. O que é isso?